Olha aqui, amor. Agora madeira. Calma. Agora é só respirar, já foi. O mais difícil já tá feito. Se eu não estiver respirando, eu morro, né? É, pois é. Por isso que às vezes você morre. Vamos enfrentar, não estamos tristes, estamos preocupados. Preocupados. É bem diferente. Floresta! Floresta, ceguei! Tatiana e Tom! Foca. Foca, foca, sem falar. Foca, que já tá escuro, já. Como que tá aí essa parede, irmã? Vai cair? Essa parede aí? Não. Da lateral? Só não pode cair essa parede agora. Nós não estamos melhor do que o nosso abrigo, porém, aqui não venta como o vento lá. Então, assim, a nossa maior dificuldade é a vetania de lá. Então, por isso que a gente já cavou esse buraco, já pra não ter esse problema de vento. virado, tá? Tá virado, tá? Imagina. Imagina. Desculpa aí, ó. A minha super ultra mega zoide. A ansiedade que você já conhece. É igual casamento, gente. A gente recomeça do zero todos os dias, né? Se você não plantar e colher todos os dias, se não tiver um bom diálogo, um bom recomeço, então você não cria nada. É, hoje você me estressou bastante. Eu queria, inclusive, conversar sobre isso também com você. Se começar a conversar de novo aqui, do que eu já disse, por quê? Não, mas, tipo assim... Aí eu quero dormir em paz. O clima que você ficou, tá entendendo? Me desestrutura. Aquilo ali é o que acontece na nossa vida lá fora também. Que você por nada surta. Meu filho, olha, pra mim, surtar daquele jeito, viu? Mas você já surtou daquele jeito e você sabe que não é legal aquilo ali. Mas é quando eu chego no meu limite. Eu vou juntando. Sempre que a gente briga. Eu vim juntando, rapaz. Eu vim juntando. Faz é desse que eu venho juntando as coisas que vêm acontecendo aqui nessa briga. Aí eu quero saber o que é que você tá juntando. Você tá juntando, juntando, juntando. Você disse que o casal chegou aqui, primeiro ficou querendo nosso abrigo, eles não estavam querendo nosso abrigo. Deixaram isso bem claro. Eu disse isso. Depois daqui a pouco... Você que me disse que ele chegou. Ia tá querendo seu namorado. De onde é que aquela menina nem conversa a gente tem? Você falou assim... Eu falei assim... Primeiro o povo chega querendo o abrigo. Eu falei assim, é igual lá fora, que o povo quer a casa da gente, o carro da gente, o namorado da gente, e a mesma coisa aconteceu isso que a caixa mandou. Foi isso que eu falei lá fora. Porque lá fora... Saiba o que você tá falando. Tu fica recebendo amiguinha em casa, né? Aí, porque tu tem que ter cuidado também. Nada a ver. Que de repente você perde as coisas pra todo mundo. Você foi totalmente infeliz na sua colocação. Que infeliz o quê, rapaz? Eu fui lá infeliz, eu fui, foi certa. O casal nômade tá aqui, porque foi mandado pra cá. Rapaz, é o seguinte, o casal nômade veio pra cá. Fala embaixo. E você falou que ele chegou aqui e disse assim, lá doce, lá. Você viu também o que eles falaram. Aí você pode ficar à vontade. Aí, lógico, no primeiro dia, ok, a gente deu o espaço, disse que podia dormir com a gente. Ok. Dormimos apertados. Aí, no outro dia, eu vou crescer, porque o casal nômade tá aqui. Porque tava apertado. O casal é assim, Carla, é o seguinte, eu tô entendendo, crescer aqui. Você topa, você aceita. Tu surtou. Pra ir duelar a bosta desse abrigo. Se tivesse perdido essa bosta, desse abrigo, a gente tava por aí na casa dos outros, superambulando e pronto, tava resolvido o problema. É, é. Ah, mudou uma confusão do caralho pro besteira. Porque começou a foi tu. Fui falar sobre o seu comportamento. Por isso que eu gosto de morar só e vou morar só e não vou casar.